Doença de Chagas, saiba quais são os sintomas, formas de transmissão e tratamento. Transmitida ao homem através do barbeiro, pode causar problemas cardíacos e digestivos. Assista agora em Últimas Notícias A doença de Chagas, causada pelo protozoário tripanosoma cruzi, é transmitida ao homem através do inseto conhecido como barbeiro, triatoma infestans. Considerada uma doença tropical, ela pode afetar o coração e o sistema digestivo. No Tocantins, a Secretaria de Saúde capturou barbeiros em 110 cidades. A transmissão pode ocorrer no contato com as fezes contaminadas do barbeiro, por via oral, com a ingestão de alimentos contaminados, de forma vertical, em que a mãe passa para o filho durante a gestação ou parto, transfusional ou até mesmo acidental. Segundo o Ministério da Saúde, MS, a doença de Chagas pode se manifestar de em duas fases, sendo aguda com apresentação de sintomas ou não e crônica, que se torna mais crítica. Na fase aguda, os sintomas que podem aparecer são Na fase crítica, a doença pode apresentar problemas cardíacos e digestivos. Para evitar o contato com o inseto barbeiro, vê toda a doença de Chagas para os seres humanos. As autoridades de saúde alertam para que a população fique atenta com os cuidados dentro de casa. Caso encontre o barbeiro, não o esmague ou manipule com as mãos. A orientação do MS é acionar equipes técnicas da Vigilância de Saúde locais para eliminar um inseto ou possíveis colônias. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferta o tratamento para a doença de Chagas e a Saúde Estadual, informa que acompanha os casos com diagnóstico positivo para a doença. Veja mais notícias da região no G1 Tocantins. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.